Deixa eu brincar de futebol com meus filhos, com meus amigos, cadê? Você vai levar um cacete, você vai levar um cacete, você vai levar um cacete, com esse barco aqui cachê, você vai levar um cacete. Não, papai, não, eu vou correr, eu vou correr. Vem aqui, meu filho, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. É aqui que você está se escondendo, não é, meu filho? Não, pai, não. Você vai levar uma pista para eu só prender. Não, pai, não. Fala, galera do Atubi, vou mostrar os erros de gravação que eu fiz, mas não prestou, então bora lá. Meu filho, você vai levar... Ah, droga. Não, pai, não, não, não prestou, não prestou, não prestou. Vem aqui, meu filho, não. Oh, meu Deus, não prestou.